Olá, tudo bem? Eu estava aqui vendo esse livro de culinária super legal, mas na verdade eu vim nessa casa te mostrar uma ótima oportunidade para sair do aluguel. Você que já está morando em Orlando, você que está pensando em mudar para Orlando, está pensando agora em alugar um imóvel, deixa eu te perguntar, você já pensou em comprar em vez de alugar? Eu sei que no Brasil nem sempre é tão fácil comprar um imóvel, mas aqui nos Estados Unidos, até para estrangeiros, às vezes é mais fácil e mais barato comprar um imóvel do que alugar e essa casa é um bom exemplo disso. E aí, gostou dessa ideia? Então vamos conhecer um pouco essa casa e a gente volta aqui para fazer um pouco de conta, tá bom? Quero começar te mostrando essa cozinha maravilhosa que é o coração da casa e é totalmente integrada com sala de jantar e sala de estar. Olha que acabamento bacana, armário branco, tampo de quartos, fogão moderno elétrico, micro-ondas, lavadora de louça, olha, geladeira duplex, aqui fica a dispensa, uma casa muito joia. Essa casa é muito grande, ela tem quatro quartos, pode até ser convertido para cinco quartos, olha que espaço maravilhoso. Daqui a pouquinho eu te mostro a varanda lá fora. Uma das coisas que eu gostei, olha que sacada que teve o arquiteto, olha, aqui no finalzinho da sala, ele montou um escritório, dá para você que trabalhe em casa, deixar suas coisas aqui, pôr as crianças para fazer atividade de escola, enfim, multiuso, um cantinho perdido, virou um espaço bastante funcional e bonito que valorizou a casa. Vamos começar te mostrando a suíte master. Olha que grande! Uma cama king size, dois criados mudos, dois abajures assim imensos, olha, muito espaço sobrando, pé direito de 2,80, muita iluminação natural, mas olha o charme dessa porta. Porta de estábulo, olha, de 2,40 metros, muito moderna, separando o quarto aqui do banheiro. Como sempre, na suíte master cuba dupla, os gabinetes brancos acompanhando o restante da casa, olha, porta box e aqui um walk-in closet, olha, bem legal, olha, bem grande, dá para você guardar bastante coisa. Olha, saindo aqui da master já tem mais um quarto, então é o segundo quarto da casa, bem grande, 3 metros por 3,5 aproximadamente, uma decoração infanto-juvenil, olha, muito gracinha, simples, mas de bom gosto, você não achou? Eu gostei. Olha, olha que bacana essa solução, olha, na entrada do terceiro quarto você tem uma saleta aqui íntima, é como se fosse uma sala de TV da família, ou uma sala para as crianças brincarem, uma sala de videogame, né, coisas desse tipo. E aqui o terceiro quarto da casa. Ó, com tamanho também excelente, pé direito alto, olha a iluminação natural, como deixa o quarto bastante amplo, e uma das coisas que está me chamando a atenção nessa casa é a decoração. Muito sutil, mas muito bom gosto. Olha, gostei muito desse quadro da lua, olha que bacana, especialmente esse ano que a gente comemora 50 anos que o homem pisou na lua, isso é muito legal. Bom, e aqui então fica o segundo banheiro da casa. De princípio, quando eu vi que a casa tinha 4 dormitórios e 2 banheiros, eu achei que podia ser pouco banheiro para o tamanho da casa. Mas eles bolaram uma solução, tá vendo? Olha, Jack and Jill, esse banheiro comunica com aquele quarto, comunica com esse quarto, dá acesso à sala. Então eu já começo a achar que pode ser uma boa planta. E você sabe por que as casas americanas, elas têm menos banheiros do que no Brasil? Principalmente porque as crianças, elas vão em horários diferentes para a escola. Os mais velhos na high school, eles acordam e entram na escola uma hora antes dos menores. Então muitas vezes, menos banheiro é suficiente. Bom, e esse aqui, olha, é o quarto quarto da casa, tá vendo? Também como os outros, grande, bem decorado, pé direito alto, bastante iluminação, e mais uma vez, decoração de bom gosto. Vamos conversar agora sobre as vantagens de você comprar uma casa como essa e as comparações com o aluguel. Vamos sentar aqui que a gente conversa com mais calma. Bom, se você é estrangeiro, você sabe que não está fácil alugar imóvel em Orlando. Está sendo exigido dos estrangeiros bastante comprovação de renda no Brasil. E muitos deles que já saíram definitivamente não conseguem fazer essa comprovação. Além dessa dificuldade, o valor dos aluguéis em Orlando está bastante alto. Para você ter uma ideia, um apartamento hoje, de dois dormitórios, num bairro nobre, está custando aproximadamente 1.600, 1.700 dólares. Por isso, muitos dos meus clientes, eles têm se interessado em comprar um imóvel, assim que chegam nos Estados Unidos. E eu tenho incentivado essa ideia, porque eu verdadeiramente acho que é a melhor opção. E quais são as vantagens que eu vejo nisso? A primeira, evidentemente, é não pagar aluguel. Dinheiro gasto com aluguel é dinheiro jogado fora. Você não reverte em patrimônio. O segundo ponto, e o mais evidente deles, é que se você consegue dar entrada numa casa e comprar a parcela do seu financiamento, hoje está ficando em torno de 30% mais barato que um aluguel. Essa casa que eu estou te mostrando agora, com quatro dormitórios, aqui em Davenport, que custa 247 mil dólares, é isso mesmo que você ouviu, 247 mil dólares. Ela pode ser comprada com uma pequena entrada, em torno de 60 mil dólares, e você vai assumir uma prestação de 1.450 dólares. Você vai morar numa casona, quatro quartos, garagem de dois carros, quintal, varanda, onde você pode ter churrasqueira, e você vai pagar 30% menos que em um apartamento de dois dormitórios. Bom, é claro, você precisa ter 60 mil dólares para comprar uma casa como essa. Mas lembra que a maioria dos proprietários hoje, para te alugar um imóvel, vai pedir para que você tenha 60, 70 mil dólares em depósito de poupança, se você saiu do Brasil e não tem mais renda. Além disso, um proprietário pode te exigir um depósito calção equivalente a três meses de aluguel. Supondo que você está alugando uma casa de 2 mil dólares, você vai deixar 6 mil dólares parado na conta do proprietário, para garantir que ele vai poder reparar qualquer dano que você causar no imóvel. Então, fica evidente que é melhor usar essa economia para dar entrada numa casa e ir morar bem. Bom, e pensando aqui, mais uma vantagem de você comprar logo a sua casa. Pelo menos no meu caso, eu queria logo consumir tudo. Os produtos dos Estados Unidos são maravilhosos, alta qualidade e com baixo preço. Eu sempre quis ter uma TV de 75 polegadas, eu queria ter uma batedeira KitchenAid, enfim, eu queria comprar tudo. Quando você mora de aluguel, você infelizmente não pode pôr a casa com a tua cara. E quando você compra a sua casa, aí você vai, compra tudo e deixa ela do gostinho da sua família. Bom, mas eu deixei para o final o principal motivo de você comprar uma casa. Você já ouviu falar de Credit Score ou de Score de Crédito, na economia americana, a maioria das compras que a gente faz é financiada. E no momento de aprovar um financiamento, o credor vai checar o seu Credit Score ou seu Score de Crédito. E a única forma de você começar a criar um bom histórico de crédito nos Estados Unidos é comprando coisas financiadas e pagando em dia. E a casa é aquele item que mais contribui para a construção rápida de um bom Score de Crédito. Então, comprando uma casa, provavelmente, depois de um ano ou dois, você já vai ter um bom Score de Crédito, vai conseguir comprar carro com juros baixos e financiar tudo o que você quiser com juros já baixos. Eu já fiz vários vídeos, vou deixar um aqui agora para vocês que detalha como é o processo de compra de uma casa por um estrangeiro. Você vai ver que não é nada difícil, toda comprovação de renda é feita com documentos do Brasil e eu digo até que às vezes é menos burocrático comprar um imóvel financiado nos Estados Unidos do que no próprio Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no meu canal que toda semana tem dois vídeos sobre imóveis aqui de Orlando para vocês. Eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliária na Flórida. E vem para o Orlando, onde uma nova vida te espera. Até a próxima.